Estamos aqui com mais The Escapist 2, estamos na beta, esse é o segundo vídeo que a gente fez, no primeiro vídeo a gente fez o tutorial, viu mais ou menos como o jogo funciona, e hoje a gente começa a nossa vida na prisão. Estamos aqui com Sam, o nosso personagem, um personagem equilmente bonito, com cabelo estiloso, óculos escuros, extremamente maravilhoso, e um personagem também um tanto quanto genérico. E eu queria saber de vocês, logo no começo desse vídeo, por que a gente foi preso? Coloca aí nos comentários e o melhor motivo a gente pega aí pra ser nossa história por trás desse personagem, porque estamos aqui conhecendo a nossa prisão, essa é a primeira prisão do jogo, e nosso objetivo é escapar, caras. Essa é uma prisão que é consideravelmente grande, não tão grande quanto provavelmente as próximas que virão, mas já vai nos dar uma trabalheira monstra. A gente vai ter algumas tarefas a cumprir, temos trabalhos a fazer, temos horários de exercício, temos algumas coisas que a gente precisa fazer, e temos o horário livre, onde a gente trama, a gente crafta itens, faz algumas coisas, e bola algum jeito da gente sair. Basicamente, a gente vai precisar de dinheiro, e pra isso a gente vai fazer algumas missões com outros caras, e trocar as coisas. Então estamos aqui na nossa cela, uma cela incrível, ela tem banheiro, acabamos de levantar, tem um lugarzinho aqui também pra gente também escrever cartas, exercitar a nossa mente, embora nada aconteça. E aqui é a nossa mesa, onde temos itens aqui, podemos guardar mais coisas. Hora do roll call, que é o chamado de todo mundo aqui pro pátio principal, pros caras poderem ver que tá todo mundo aqui, checar todo mundo, e sortear duas celas, pra poderem fazer uma inspeção surpresa, pra ver se tá tudo certinho, tudo tranquilo. Então estamos aqui né caras, estamos nessa aqui, a gente pode aproveitar esse momento pra pegar algumas quests, ó. O Milo tem alguma coisa, ele tá querendo que a gente ataque pessoas, vou pegar só as quests aqui, aproveitando que tá todo mundo aqui, depois a gente lê. Tô aceitando tudo cara, se quer pra comprar ou não, acabou, já tem todos os favores e tal. A gente agora vai tomar um café da manhã, suave cara. Enquanto a gente chega aqui rapidamente, não tô respeitando fila nenhuma, pega rapidão, isso, senta logo, beleza. A gente vai dar uma olhada no que que a gente tem pra fazer, porque aceitamos todas as quests possíveis, a gente pode ao máximo de seis ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem que entregar esse Lump of Sugar, esse negócio de açúcar aqui, para Debs, um personagem. A gente tem que distrair durante o exercício. Temos também que achar uma barra de chocolate para Sasha, achar um Double Bass para o Fanzo. E aqui ó, algumas pessoas precisam ser lembradas do seu lugar na prisão, na hierarquia da prisão. Vamos praticar bullying no bullying, ó. Mataram o cara ali, velho, ele tá meio que em coma, foi levado para a enfermaria. E aqui a gente também tem que achar... A gente tem que ir lá no banheiro do Molo e temos que entupir o banheiro dele, vai ser divertido essas coisas, cara. E assim a gente ganha dinheiro aqui. Nossa, esses caras estão se matando de novo, cara. Olha os caras filmando aqui. Treta na prisão. Olha, vamos sair fora antes que sobra pra gente. É hora livre pra gente agora, cara. Vamos tentar procurar aquele cara que a gente precisava procurar. Dabs. Cadê o Dabs? E é bom que a gente não conhece ninguém agora, Casey, mas depois a gente deve ir conhecendo essa galera. Jay, Carmy Wave. Cadê o Dabs? Ó, desmaiou aqui, ó. Dabs, Dabs desmaiado, barrinha de chocolate. Uhul. Roubamos o Dabs, eu acho. Não, não conseguimos pegar a barrinha de chocolate dele. Vamos seguir o cara. Que ele vai pra enfermaria e lá a gente rouba ele. É, não deu pra roubar, mas a gente entregou a parada. Completamos o favor. Excelente, ele tá feliz. Alguém podia espancar o Dabs de novo, gente. Ele tem chocolate, a gente precisa de chocolate pra outra missão. Ó, a gente espanca ele, né? Vamos ver o que acontece. Uhul, fortão, cara. Aí, pegamos, pegamos, pegamos. Vamos atrás, vamos atrás. Ele falou que vai contar pros caras. Vamos chegar perto dele. Dabs, Dabs, toma isso. Pera aí, Dabs. Só conversar. Rapidão. Você acabou de sair da enfermaria. Vai voltar. É o seu lugar preferido, Dabs. Vem cá, Dabs. Boa, Dabs. Pronto. Desmaiamos o Dabs. Vamos roubar dois chocolates de pronto. Ninguém viu. Ninguém viu. Não aconteceu. Vamos entregar o chocolate pra menino. Ó, o Milo tá pedindo alguma outra coisa. E vamos aceitar, depois a gente conversa. Ó, tem que entregar esse queijo aqui pra outra pessoa. Eu posso clicar no mapa aqui também, pra poder tentar localizar as pessoas. Ó, tem o mapa aqui. A gente pode vê-las mexendo igual o mapa do Harry Potter. Mas é meio tenso a gente localizar assim. É melhor a gente voltar e tentar ver se a gente acha a pessoa andando por aí mesmo, na base da sorte. Ó, Dabs. Vamos tentar achar Sasha. Ó, Casey. A gente tem aqui, cara, o nosso inventário é esse bolo aqui. Eu achei que era um queijo, mas é um bolo. Então vamos conversar com ela. Que eu acho que a gente tem que entregar. Pronto. Entregamos o bolo pra ela. Ela ficou feliz e satisfeita. Tem um cara com quest aqui também. Já vamos aceitar rapidão. Depois a gente lê. Não ganhamos itens. Mas cadê a Sasha, cara? Não tem nada de Sasha até agora. O horário livre tá acabando. E basil. Caramba. Não é o que eu tava pensando. É hora do almoço. Beleza. Na hora do almoço a gente vai encontrar todo mundo ali na cafeteria, na lanchonete. E aí a gente entrega a parada. Sasha, 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 Sasha. 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 Vem cá. Ai, ai, ai. Ai, ai. O que tá acontecendo, gente? Os caras tão se matando ali. Peraí, 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 peraí. Rolou uma treta aqui. Cadê a Sasha? Eu perdi a Sasha. Acho que mataram a Sasha. Levaram pra enferma. É a Sasha que tá sendo levada? Não, Casey. O bom é que às vezes alguém começa a guerra, a confusão, vira uma confusão maior ainda. E a pessoa que começou... Olha lá. Olha lá. Olha. Nossa senhora. Deve a porrada carregar. Nossa, dois mortos aqui. Ah, levaram o presunto. Claro que eles estão em coma. Vamos ficar dormindo aqui um pouco. Caramba, gente. Para de se matar. Sasha. Tá aqui, ó. Sasha é esse loiro de mullets aí, ó. E aí, jovem? Eu não sei, cara. Se a gente funciona assim. Vamos entregar o chocolate e ver se acontece isso. Ou se a gente conseguiu fazer a missão. É hora do emprego e aparentemente entregar o item por base do menu não é o que a gente deveria fazer. Então vamos lá. Vamos trabalhar. Tá bom, tá bom. Tô indo trabalhar. Calma. Mas no caminho, se eu encontrar a Sasha, vai ser bom. É. Não achamos no caminho. É melhor a gente vir trabalhar antes que a treta venha pro nosso lado. Vamos sentar aqui e esperar pra ver. Ali é a pessoa. Bom dia, procuradores de trabalho. É hora de pensar sobre... Hum... Você é um idiota. Esse foi o meu workshop para autoestima. É, a gente vê que os funcionários também são extremamente competentes. Obrigado, cara. Eu tô me sentindo muito melhor agora com isso. Agora eu tenho que esperar aqui mais uma hora de trabalho. Eu acho que a gente tá aqui porque a gente ainda não tem um emprego fixo dentro da prisão, sabe? E aí a gente tem que ficar ouvindo aqui o aconselhamento desse cara incrível. Que melhora a nossa vida. Mas acabou agora a hora de exercícios, cara. É hora da gente encontrar a Sasha mais uma vez porque todo mundo vem exercitar. Olha lá, ó. A gente já tem um cara aqui fazendo um exercício fitness. Robin, Sam, Jay, Sasha, 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 Sasha. Vem cá, Sasha. Eu tenho uma barra de chocolate pra você, Sasha. Ó, comi o chocolate. Parabéns. Parabéns. Apertei o botão certinho aqui. Barra de espaço. Comi o chocolate. Agora tem que achar outra barra de chocolate para Sasha. Não tem problema. Vamos malhar rapidão aqui, cara. Vamos malhar rapidão aqui porque agora já tá quase na hora do banho. Aí, ó. Terceiro ponto. Conseguimos dois pontinhos ali de força. Vamos mais um. Vamos mais um. Vamos mais um. Como isso? Beleza. Tá 34 de força. Tem que ficar monstrão porque na prisão, quanto mais monstro você é, mais intimidador. E a gente precisa ser intimidador pra ninguém querer vir atrás da gente buscando achar que somos fracos. Agora a gente tá aqui no banheiro. Pelo menos esse banheiro tem uma divisória, né? O que a gente tem que ficar aqui preocupado nesse momento é nunca deixe cair o sabonete. Porque deixar cair o sabonete na prisão, não temos boas histórias de acontecimentos assim. Já recuperamos aqui o que a gente precisava. Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui? Ou o que a gente tem que fazer? Porque temos quests lotadas e algumas a gente não leu. Tá, uma das coisas que a gente precisa é entupir o banheiro do mulo. Eu não sei quem é esse cara. Agora é hora da janta. Talvez, ó. A gente vai passando aqui rápido. Ó, esse aqui já é o lugar que o mulo fica. Então a gente já sabe onde ele tá. Temos que entupir aquele banheiro ali. Vamos ver então como que a gente faz isso. Mas primeiro temos que estar aqui na janta. Chegamos primeiro, né, cara? Quem chega primeiro come a comida quente. Essa comida incrível. Incrível. Espetacular da prisão. Ó, já começou a treta na fila da parada. O policial já desmaiou o jovem. Ó, começou a treta generalizada agora. Os caras tão se batendo. A Robin já desmaiou. O problema é que tá... Ó, a polícia desmaiou, cara. Peraí, 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 peraí. Não, não, não. Não, não. Ah, eu queria roubar a polícia. Mas vamos roubar a Robin. Vamos pegar um rato morto. Um negócio aqui de arte. E um negócio de leite. Eita, não. Viram a gente roubando, cara. Por quê, velho? Por quê? Agora eu vou ficar rodando aqui. O horário de todo mundo tá jantando. Agora o meu é ficar pulando atrás de mesa em mesa. Correndo da polícia. Mas vocês não me pegaram, viu? Nossa, já sou caro. Ai, ai, ai. Uh! Galera! É hora livre. Vou passar a metade do meu tempo livre aqui. Com a polícia e os guardas correndo atrás da gente. Nossa. O problema é que nosso nível de perseguido tá 95 de procurado. Vai, 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 vai. Ai, ai, ai. Ai, ai, tem... Ai! Que tapa que eu levei. Vamos andar com um negócio de leite aqui. Estou vendo você, Sam. Eu também tô vendo você. Voltamos pra 96 de procurado. Vamos nos esconder, caras. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Por enquanto não tem ninguém atrás da gente. Apesar do nosso nível de procurado tá altíssimo. Eu vou entrar aqui e vou estudar. E ler alguns livros enquanto eles estão procurando a gente. É um bom momento de passar o tempo. Nosso tempo livre. Vamos tentar interagir aqui. Aqui a gente tem que segurar o botão e ficar nessa região aqui. Até a gente ficar um pouco mais inteligente. Ah, cara, eu tava estudando. Vacilão. Fazia a velha estratégia do deixar a pessoa tonta, caras. Ó, ó. Ah, tem outro policial fino ali, velho. Não. Eu não fiz nada. Eu só tava roubando o cara que caiu, velho. Os caras te bateram e eles não tão sendo procurados assim. Não quero tomar a minha surra do dia. E aí, fãs, se falarem com vocês, vocês não me viram não, tá, cara? Tomar um banhezinho, né, cara? Aproveitar aqui o nosso tempo. Ninguém tá vendo a gente. Eu acho que eles vão vir no banheiro procurar a gente. Ainda estamos sendo procurados, caras. Mas eu quero voltar ali e estudar. Porque aí a gente passa o nosso tempo de maneira decente. Porque não vai dar. E aqui, depois desse período, se não me engano, é o roll call. É o chamado. Então, eles vão chamar a gente. Vai ter que estar lá. Então, vamos ficar aqui. Não podemos ser descobertos. Porque se formos, a gente vai ser espancado na frente de todo mundo. Isso não vai pegar bem. Ser espancado já não vai pegar bem. Mas na frente de todo mundo, é pior. O que a alta sociedade prisional vai pensar de mim? Apanhando assim na frente de todos. Pelo menos a gente vai ficando inteligente, cara. É, cansamos. Nossa, ela vai ver a gente. Ai, ai, ai. A policial passou ali quase que ela viu a gente. Cansamos. Vamos tomar um banhozinho pra poder dar uma melhorada. Que eu acho que não tem muito mais o que fazer durante esse resto de dia. É, caras. É hora do roll call. A gente tá com 10 de procurado. Se a gente sair do roll call e fugir, a gente tá complicado. Eu não sei se a gente pode esperar um pouquinho também pra chegar ali, cara. Não é esperado. 6, 5. Chegar bem perto aqui. Mas o nosso nível de procurado, os caras esqueciam, hein. Que a gente roubou as pessoas. 3, 2, 1. Maravilha, cheguei. No horário certo do planejamento. Caramba, eu sou tipo o cara do Prison Break mesmo. Os planos totalmente excelentes em tudo que eu fiz. Completamente planejado. É isso aí. Foi um bom dia, gente. Só consegui passar sem apanhar. E a noite também tem checagem de cela, cara. Olha lá. Então vamos checar as celas do Crime Wave e Sasha. A gente tá livre, a gente tá tranquilo. Maravilha. Momento de retornar à nossa cela para podermos dormir. Sobrevivemos bem ao nosso primeiro dia de prisão. Fizemos altas coisas. Olha, só tem cachorros aqui. Caramba, cara. É cachorro mesmo? Os caras têm cães farejadores. É isso aí, então. Tamo na nossa cela. Vamos fazer o seguinte, velho. Ó, rato morto. De repente a gente pode botar esse rato morto no banheiro do jovem lá amanhã, hein. Vamos colocar esse negócio de tinta aqui. Olha só, velho. Bailey. É cão farejador mesmo. Olha lá. Que bizarro. Vamos dormir, então. Não tem mais nada para fazer. Oh, yes. Amanhã chegou, gente. É hora do roll call. Não temos nada para fazer aqui também. Vamos lá. Vamos ser chamado. E talvez hoje fazer mais alguma missão. Porque ontem o resultado não foi dos melhores, cara. Vamos tomar um café da manhã. Saco vazio, não para em pé. Vamos, 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 vamos. Todo mundo corre. Eu gosto muito desse momento. Apesar de não significar nada, eu quero chegar primeiro que os outros. Escolher a minha cadeira, ter seus privilégios da prisão. Excelente, cara. Podemos aproveitar esse momento para a gente dar uma checada nas nossas quests de novo. A gente vai ganhar 75 conto para espancar o Debs. Então, primeiramente, a gente tem que saber quem é o Debs. Porque a gente não pode espancar alguém que a gente não conhece. Então, ó. Já estão batendo num cara ali. Vamos sair de perto da confusão, porque eu só estou querendo olhar o nome dos caras. Ahn... Debs. É o cara que a gente bateu já de cara, velho. É o nosso rival. É o cara que estava fazendo bullying lá. Então, parece que a gente tinha adivinhado, né? Ok, então. Vai acabar o horário do café agora. Temos horário livre. Vamos ficar de olho no Debs. A gente fala... E aí, calha aí, galera. Estava aqui só olhando. Óculos escuros. Começa a seguir o Debs aqui, ó. Debs. Você não sabe o que te esperar, rapaz. É isso aí. Enquanto os caras estão se matando ali. Ele é o cara do bigode do cabelo partido ao meio. Vamos chegar num canto aqui onde ninguém vai vê-lo. Acho que aqui já dá. Toma isso, Debs. Ah, ele bateu na gente agora, cara. Espera aí. Vamos correr atrás do Debs. Só que esse guarda aqui não pode ver, hein. Pequeno espancamento aqui nele. Começamos uma briga generalizada ali embaixo. Espera aí. Vamos bater o Debs aqui no cantinho. Boa. Maravilha. Debs está no chão. Vamos roubar o bolo. Vamos roubar tudo dele aqui também. Isso aí. Levar o Debs. Vamos ver se a nossa missão foi concluída. É, a gente bateu nele, mas nada aconteceu, cara. Eu estou meio bolado com isso. Vamos aproveitar que a gente já está perto da cela do Mulo. E vamos, primeiramente, ver o que ele carrega, né. Bom, a gente dá aquela roubadinha de Debs. Caramba. Uma file aqui. Tinta, etc. Bastante coisa. Beleza. Vamos, primeiramente, esconder aqui desse guarda que está passando. Show de bola. E agora a gente vem aqui no banheiro do cara. E vamos colocar uma revista. Vamos colocar... A gente já tem um negócio desse, então vamos colocar isso aqui também. Aê! Show de bola. E não damos a cela do cara. Feliz. Perfeito. Achei um chocolate aqui no Martin Littlewood's desk, né. Na mesa aqui do Martin Littlewood. Agora vamos ver como que a gente entrega esses negócios. Se é que a gente consegue entregar. Achamos uma barra de chocolate para Sasha. Custa 10 conto. O que me deixa tenso, cara, isso que a gente está roubando aqui é que o nosso personagem chama Sam. E aparentemente temos outros dois Sams aí na parede. Então a gente se confunde um bocado. Eu, por exemplo, agora não me lembro onde é a nossa cela. Aqui tem uma Sand Desk, aqui tem outra Sand Desk. Mas acho que nenhuma dessas são as nossas. Vamos almoçar e vamos preocupar com isso daqui a pouco. Talvez a gente devia ter customizado o nosso personagem e talvez a gente faça isso, talvez, na próxima fase mesmo. Ó, começou outra treta aqui, mas a gente já está cheio de itens, etc. Não vamos nem se envolver. Vamos aproveitar, vamos sair fora e vamos dar aquela observada nas celas da galera. Ó, temos outra aqui e talvez seja essa a nossa cela. Aê! Achei minha cela, gente. Aleluia. Emprego, 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 emprego. Não posso atrasar. Na verdade, posso, né? Mas não é aconselhado. Vamos lá. Aconselhamento desse cara. O que você tem a me dizer hoje? Ó, olá, estranho. Você é exatamente o que a gente estava procurando. Ah, eu sei das coisas. Eu tenho que ir. Como não ficar inspirado depois de um cara desse te atendendo? Hora do exercício, cara. Uma das nossas coisas é causar uma distração na hora do exercício. Então, eu vou tentar correr aqui na nossa cela para a gente guardar o nosso chocolate. Porque eu acho que se a gente causar a distração e for pego, a gente vai perder o nosso chocolate como se fosse contrabando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na direção oposta de todo mundo. É isso. Ainda bem que a gente lembrou. Já vem aqui na hora dessa mesa rapidão. Guarda o nosso chocolate. Isso. E agora vamos lá causar a treta na parada do exercício. Acho que nem precisa ser uma treta muito elaborada, não. É só a gente chegar. Opa, opa. Tô indo, tô indo, tô indo. Foi mal. Polícia. Cheguei, galera. Cheguei. Olha o que eu faço. Bato nesse cara aqui, sacou. Caramba. Veio todo mundo para cima da gente. 56 de procurado. Não. Não. Acho que a gente vai ganhar 20 conto. Vamos ser espancados por 20 conto, velho. Não, bate todo mundo. Olha, começou outra confusão aqui, polícia. Olha, eles estão brigando aqui. Estão brigando aqui. Ai, me bateram. Eu tô com 3 de life. Não, velho. A hora do banheiro, do banheiro, do banheiro. Vamos tomar banho. Vamos tentar ver se a gente deixava os caras. Isso. Alguém bateu na polícia lá, arrumou a treta em outro lugar. Beleza, cara. Nos safamos? Nos safamos na bacia das almas. Vamos tomar um banho aqui. Nos limpar. Sai, gente. Sai, 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 sai. Se por um lado a gente... Não, vamos ser espancados enquanto estamos tomando banho. Não, aquele cara não viu a gente ainda. Beleza. Então, estou em um momento de tensão aqui agora, cara. Ai, ai, ai. A gente deu muita sorte que um cara resolveu bater em 5 guardas que estavam vir atrás da gente. Estamos bem agora, estamos bem. Nosso HP está regenerando. Está tranquilo. Eu acho que a gente pode até ousar e sair. Já com o nível de procurado meio tenso. Tomara que eles nem liguem, né? Acho que dependendo do nível, se for baixinho, eles deixam pra lá. Fazem vista grossa e tal. Ou não, né? Ah, que medo. Esse cara passou aqui do lado. Eu falei, caramba, ele vai dar uma cacetetada na minha testa. Não. Estamos bem, estamos bem. Foi de leve. Aquela confusão ali. Ninguém sabe quem começou. Só sabe que alguns caras foram em coma pra enfermaria. Por sorte, não foi a gente. Conseguimos escapar bem. A Sasha não está procurando, sei lá. A gente chega perto com o chocolate, não tem que aceitar. Enfim. Ó, achamos um double pass. Isso aqui é um baixo que a gente estava procurando para Fanzo. Então vamos procurar esse Fanzo onde que ele está. Tem uns caras dormindo já, velho. Outro Sun ali. Tá louco. Todo mundo chama Sun nesse negócio. Se você for chamar do Sun, você tem 50% de chance de já sair preso. Ó, Debs, não é esse cara que a gente quer. A gente quer o Fanzo. E aí, cara? Excelente. Tá vendo? A gente entregou a parada. O Sasha não está funcionando. A gente chega perto e ele não está nem pro chocolate. Vou aproveitar esse resto de tempo livre, cara. Pra gente poder roubar os outros aqui. Vamos entrar na prisão dos caras. Nosso querido Moza aqui. Um cara que é parceiro de cela. Na parceiragem. Mas, ó. Temos mais um file aqui. E uma roupa de médico. Legal, cara. Então vamos entregar para o Jacksepticeye. Talvez a gente consiga concluir essa quest no mesmo dia. Maravilha. Só falta achar ele. Cadê? Achamos, achamos. Já achamos. Jacksepticeye. Toma isso, cara. Beleza. Ganhamos bastante grande. Estamos com 165 de dinheiro. Show de bola. Um ótimo dia aí pra gente. Uou. Mais um espancamento aqui, cara. Eles vão ficar de olho porque de repente eles dropam alguma coisa. Vamos seguir aqui. A gente vai ver o que no colégio, né? Gritando, tipo... Toma, toma, ó. Ó, ó. Desmaiaram, velho, aqui, velho. O cara tem um biscoitinho, tem um sabonete. Ok. Um polidor de tinta. Fãs do boladão, cara. Que loucura. Para de aparecer ali, cara. Vamos só esconder essas paradas aqui. De repente a gente vai com um rato morto e um chocolate. É a hora do roll call. Tomara que não peguem a gente pra fazer uma inspeção na nossa cela. Porque se fizer, as coisas vão ficar meio tensas aí pra gente. Tô aqui, gente. Tô aqui. Tô aqui de boa. Beleza, beleza. Tamo aí. Sabe o que me ocorreu, cara? De repente não seja aquela Sasha ou aquele Sasha o cara da Quest. A gente tinha procurado e às vezes tem dois aqui. Tem um milhão de Sams. Então vamos chegar perto desse cara só pra gente olhar. Sasha é esse cara aqui? É, mas eu acho que só tem esse ali mesmo. Sasha. Psst, psst, Sasha. Ó, Casey e Manzio estão lascados. Sasha, eu tenho seu chocolate, Sasha. Vem cá, Sasha. Antes de você ir dormir, Sasha. Começa comigo, Sasha. É isso aí. Eu acho que não é entregar o chocolate. É chegar e aparecer, mas tá bom. Excelente. Estamos na cama. Incrível. Foi um dia magnífico. E é bom que a gente tá lotado de itens aqui. Depois a gente tem que ver o que a gente vai usar e o que a gente não vai usar. Temos que craftar mais coisas. Mas vamos encerrar esse vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que tenham curtido essa aventura de Sam. No nosso primeiro e talvez segundo dia aí na prisão. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir escapar desse ritmo? Estamos crescendo aí no ritmo da prisão aí, na hierarquia prisional. E ganhando um dinheirinho. Daqui a pouco a gente pode estar negociando também alguns itens com outros caras. E é isso aí. Valeu, caras. Não esquece de deixar aquele like baroto. De me seguir nas redes sociais. Se inscreve nos comentários. A gente se vê nos próximos vídeos. E tchau.